Alguns alunos ainda correram para entrar em sala antes dos portões fecharem às 13 horas neste domingo em mais uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio. Fechados os portões, os alunos a partir de agora têm 5 horas e 30 minutos para responder às 180 questões da prova do Enem e também à redação. Após a prova, os alunos estavam confiantes. A redação teve como tema democratização do acesso ao cinema. Mas para quem estudou, a prova foi realmente boa. A redação, o tema estava muito bom também. O tema que veio foi muito bom também. A prova para mim foi ótima, principalmente o tema da redação, que foi um tema muito bom, o tema foi bom, ótimo, gostei do tema. Porque eu já tinha visto um filme falando sobre aquele tema e me aprofundei mais ainda. Jainara Sena, de Aldeias Altas, já prestou o exame pela terceira vez. Foi, foi bem legal. Foi mais melhor do que as outras provas, né? Achei mais, foi mais tranquilo também. Mais de 5 milhões de estudantes participaram desta edição do Exame Nacional do Ensino Médio em mais de 1.700 municípios. Hoje, eles responderam 90 questões e também à redação. No próximo dia 10 de novembro, os estudantes vão responder as questões de ciências da natureza e matemática. Como não há redação, os alunos terão meia hora a menos, ou seja, 5 horas de provas. Tchau. Tchau.